Quarta de finais da segunda Copa Valdomir Pereira será domingo. Time do Balai perde para o Palermo. Detalhes daqui a pouco. Time do Balai. 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 45 minutos, também no junco, Royal e Garotos de Ouros, tá aí portanto, esses são os jogos válidos pelas quartas de finais da segunda Copa, Valdomiro Pereira, mandar um abraço aí para Vanderlande, também para todos os presidentes das equipes que estão participando dessa competição e também para as equipes que estão nas quartas de finais, boa sorte para todo mundo. Vamos falar de Society, hoje à noite no Society do Sesc Lê aqui na cidade de Surubim, aconteceu amistoso envolvendo as equipes do Balaio e a equipe do Palermo, quando a bola rolou, a equipe do Balaio criou poucas oportunidades de gols e infelizmente acabou perdendo para a equipe do Palermo pelo placar de 6 a 5. Na vestiária da equipe do Balaio, o jogador André foi um bom amistoso, mesmo que a equipe não conseguiu vencer o adversário? A equipe da gente estava muito desfaltada, mesmo assim a gente deu o melhor, a gente tentou uma reação aí no final, sendo que não conseguiu, mas o importante é o aprendizado desse jogo, para nos próximos a gente não errar, conseguir sair com a vitória. Ainda na vestiária da equipe do Balaio, o jogador Marcelo Pupoco, a equipe não consegue um empate. Pupoco que a gente entrou desligado, a gente teve umas pequenas falhas ali, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, que foi fundamental na derrota da gente. Mas depois que no finalzinho, faltando poucos minutos, a equipe se reencontrou, pupoco que não saiu o empate. E a gente tentou batalhar até o final, só a camisa, mas não deu esse ferimento. Tem que sair e perder também, né? Sabe perder e na próxima trabalhar para sair a vitória no próximo dia. Marcou, né? A equipe chegou a empatar o jogo, mas no final o adversário conseguiu virar o placar para 6 a 5. É verdade, a gente chegou a empatar duas vezes, saímos atrás e empatamos. E deixamos o time deles ganhar esse jogo. Não é desmerecer não, a gente não pode, a gente tem que trabalhar para não pecar nesse joguinho aí. Esse time aí não é desmerecer não, mas a gente tem futebol para superar esse time e vencer. Foi um bom amistoso no final então? Foi um bom amistoso, deu para aproveitar ainda. Tem algum jogador novo chegando aí na equipe para somar os próximos jogos aí. O goleiro Leonardo. Feliz com a vitória, Leonardo? É, o time era bomzinho, mas foi a vitória da gente hoje. A gente conseguiu. Na vitória da equipe do Palermo, só alegria. O jogador Eduardo. Foi um bom amistoso. Tá, Eduardo. Um bom amistoso, Eduardo. Bom demais. A turma aí é sempre nosso pesado no time da renda e hoje a gente veio em balão. De três, dois minutos, fui ajudar os meninos aí. Os meninos fizeram os gols. Graças a Deus saímos com a vitória, seis a cinco. Valeu. Quem apitou o amistoso foi o Clécio. Como vocês estão conferindo aí na imagem, né? Ao lado está o árbitro, o Marcílio Manuel, que também esteve lá acompanhando de perto esse amistoso envolvendo aí as equipes do balaio e a equipe do Palermo. Bom, são essas as informações que eu queria passar para vocês. Agora vocês vão conferir os melhores momentos de balaio cinco, Palermo seis. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Boa 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 Bo Lo Bo 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 E aí, Brasil! E aí! E aí, Brasil! 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 Boa, boa. 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 Boa, boa.